Fala galera do meu canal, meu canal é Moisés Ceará, vamos se inscrever aí galera, dá aquele like bem gostoso Gente, e ativar o sininho tá, pra receber as notificações e tem várias histórias viu Cada dia tem vídeo novo, tem vídeos engraçados, tem vídeo que é história que aconteceu comigo realmente Gente, vou contar agora como eu que entendo a biologia animal, vou falar um pouco da espécie de biologia animal O canário, como vai cruzar com a canária, ele também tem um cântico, né, pra seduzir a fêmea Aí eles começam a casalar, né, ou também tem um cachorro, né, o cachorro também, né, eles começam a cheirar Começa a cheirar, pronto, sai um cachorro aí, cheirando aí, pronto, aí sobe em cima da cachorra e pega a cachorra Também tem o galo com a galinha, né, o galo começa ali a rodar, rodar a galinha e deitar sem a asa e sobe em cima da galinha Mas tem um bichinho, hein, você que é do interior, rapaz, aqueles momentos, lembra aí, rapaz Aqueles momentos difíceis, né, aqueles anos de 99, de 2000, aquelas bichinhos de quatro patas, né Também como vamos se acasalar, né, tem um cântico, né, tem um cântico que ele canta mais ou menos assim Dá aquela chupada bem, né, pra seduzir logo ela, dá aquela chupada Aí por aí passa Aí sobe em cima Sobe em cima Aí quando termina, ela morta de satisfeita Aí ele e ela, aí que faz um coral Tu se lembra, né Agora tu se lembrou Tá bichinho de quatro patas É isso aí, rapaziada Foi um dia de uma aula de biologia pra você, viu Valeu, deixe seu like